Um confronto sangrento revela um outro lado da guerra dos farrapos, a batalha de Porongos. A população então volta a falar desse episódio triste da nossa história. Porongos é a maior traição já feita pelos brancos aos negros aqui no Rio Grande do Sul. Massacre terrível, repugnante, que mostra o quanto os nossos farroupilhas não eram assim tão heróidos. Nomes de rua vivendo até hoje com falsa memória. Então a gente vê que o reflexo de Porongos é latente na sociedade ainda hoje. Temos que fazer mais ações nas ruas, nas periferias, na base, para que a nossa população saiba a verdadeira história. Sexta, 11 da noite.